Olá pessoal, minha entrevista de hoje será com Anderson da Silva Pereira, que está aprovado no concurso PPGG aqui do Distrito Federal para o cargo de gestor de políticas públicas e gestão governamental na área de modernização da gestão. Ele passou em 11º lugar. Anderson, eu quero agradecer pela sua disponibilidade dessa entrevista. Você tem uma aprovação aqui, mas eu sei que não é só essa. Você aproveitou a leva de concursos que teve aqui no Distrito Federal e foi aprovado nesses concursos. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se importar a sua idade, qual a sua formação. Olá, Thais. Olá a todos os nossos colegas aí, concurseiros, concursados que também continuam estudando. Eu me chamo Anderson Pereira. Eu tenho 28 anos, sou natural de Fortaleza, no Ceará, nordestino, e estou morando aqui em Brasília, vou fazer três anos, agora em julho, e sempre estudei em escola pública, sempre estudei em colégio público, eu sou formado em gestão pública e em direito, e... mas nunca quis advogar, né? Não tenho muito interesse na advocacia, já mirei na área de concurso. E cá estou eu, né, Thais? E quando que você considera que você começou a vida de concurseiro? Ah, tem um tempinho. Tem um tempinho, acho que... dois mil e... foi em 2012. 2012. Primeiro, Polícia Militar da Bahia, fui para Salvador fazer prova. Estava completando 18 anos, já estava no ensino médio, e consegui passar, mas pelos intempéries da vida, eu desisti no curso de formação. Mas continuei estudando. Vi que a área policial não ia dar para mim. Realmente você tem que ter a devoção a isso. E aí, eu fui para as áreas civis mesmo, e fui estudando, né? E é um estudo contínuo, digital? Teve momentos aí que você parou? Não foi uma rotina perfeita, né? Imagino que da grande maioria das pessoas, a rotina não é perfeita. Sempre batendo na trave, via, saiu o edital e tal. Começava a estudar após o edital, não tinha uma preparação adequada, né? Talvez o material, mas não baixa só o material. Você tem que ter um planejamento individual, consigo mesmo, né? Um projeto de vida que você descobre, você tem que organizar. E aí, fui estudando. Errado ou não, mas nunca parei. Mas não é uma rotina perfeita. E desde então, quais foram as suas aprovações? Então, aí eu não entendi, porque eu tinha um bom material, com bons professores, inclusive, do Estratégia. Inclusive, já aproveitando, eu sempre estudei pela Estratégia. Os materiais de Estratégia. Eu não consigo estudar por outro material, já tentei, assim, mas é questão de confiança. Sempre parece que nos outros está faltando alguma coisa. E no Estratégia PDF, eu só consigo estudar pelo PDF. Parece que está bem mais completo, mais detalhado. Só cai na prova o que foi dado, realmente. E aí, eu não entendia o que eu sempre batia na trave. Porque eu tinha o material, tinha bons professores. Aí, entendi que a questão era o planejamento. Era um estudo bagunçado. Quando eu entendi isso, criar um cronograma, ciclo, um acompanhamento de planilha, básico, de revisão, aí eu fui ao Estrat, para começar a ver meu nome na lista de aprovados. Diário oficial que todo mundo quer, né? E aí, fiz um concurso escada, que foi um temporário do Ministério da Economia. um pouco antes da pandemia. Na pandemia mesmo, saiu. Deu certo, passei, estudei durante a pandemia, fiz a prova. Já foi o primeiro que eu consegui a aprovação. Inclusive, estou lá, saindo para esses novos cargos, né? E aí, saiu a notícia. Ia ter vários concursos aqui do DF, uma leva de concursos autorizados. E aí, eu abri o olho, porque eu estava querendo efetivo, eu estava temporário. E aí, fiz Detran, DF, analista e técnico. Consegui passar nos dois, dentro das vagas imediatas. Técnico, em décimo sétimo. E analista, o décimo. E aí, acho que na mesma semana, na outra semana, ou duas depois, teve PPGG, PPGG DF. Teve analista e gestor. Fiz os dois. Eu estou em segundo lugar dos negros, de analista. E décimo primeiro, gestor. Inclusive, estou agora no curso de formação profissional. Estou fazendo o curso. E também, nessa mesma leva, fiz Secretaria de Agricultura do DF, a SEAGRI, para técnico. Essa eu fiz só para técnico e sou o vigésimo terceiro, dentro das vagas imediatas. E aí, estou na iminência agora, está na minha ação. Acho que vai sair tudo ao mesmo tempo, vou ter que optar mesmo por um. E estou no curso de formação de gestor já. E estou agora... Ainda à toa, né, Thais? Eu imagino, né? Eu acho que essa é a difícil tarefa que todo mundo quer passar. Você tem que escolher aonde assumir, né? E você... Eu sempre falo nas entrevistas que um bom material é só a ponte, né? Cabe a vocês, alunos, concursos, fazer a travessia. Porque se não tem uma dedicação a esse material, não tem aprovação. Você, como bem disse, teve esse start, essa luz de perceber que realmente precisava e que o bom material era só a ponte, que era você que tinha que fazer esse planejamento correto e as aprovações vieram. E qual a sensação? É uma sensação mais de alegria, de alívio? Como é dar essa notícia de aprovação para a família? Olha, é um mix, né? Porque eu digo que estudar para concurso é um projeto... Aqui em casa é meio que coletivo da família, porque... Tem que ter o apoio, né? Compreensão da família. Minha esposa, eu deixei de fazer muita coisa, passear, e ir para o churrasco. A gente adora a carne. E aí, deixei muito, assim, coisas em família em segundo plano. Então, quando eu vi os resultados e eu vi, olha, realmente... Quando começou a sair a nota objetiva, aí, caramba, vou para a discursiva. E aí, depois, saindo a nota discursiva, continuei bem. Meu Deus, agora vai. Depois de tanto tempo, né? Depois de muito sofrimento, crise de ansiedade forte. E agora eu consigo respirar com calma. No momento que eu... Se você pesquisar lá, meu nome vai estar no Diário Oficial. Isso, para mim, é um troféu. Porque, sem dever a favores políticos, né? Realmente, um fruto de um estudo, uma conquista, assim, individual, por mérito, a meritocracia do concurso, né? Então, eu carrego como um troféu. Essas aprovações. E eu e minha família estamos todos muito felizes, né? Você já comentou que a sua base era o PDF. Pensando nessa guinada que você deu aí, que realmente foi o que você acredita que fez com que você ficasse mais perto da aprovação, de fato, conseguisse essas aprovações, como que era o seu método de estudo, né? Começando por horas líquidas, que concurseira adora isso, você precisava conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, quantas horas você conseguia estudar por dia, e nesse tempo que você tinha, né? Como que você fez o seu cronograma, como que você dividiu esse cronograma de estudos? Olha, eu primeiro meio que perdi um dia para me organizar. quando eu decidia eu fui estudar para esse concurso. Aí eu parava tudo para planejar, via o curso de estratégia montado, e aí eu organizava pelos tópicos, pelas aulas, em uma planilha. Aí eu sabia exatamente o que eu ia ver hoje, o que eu ia ver amanhã, o que eu ia revisar daqui a X dias, as questões depois. Eu usava muito o sistema de questões também do estratégia. E aí, como eu já sabia o que tinha que ser feito, devido a essa organização prévia, era mais ágil o negócio para economizar tempo, porque eu já estava no ministério, trabalhando. Hoje eu estou no teletrabalho, mas antes era presencial todo dia, e eu acumulava com outro trabalho. Então o tempo era muito escasso. Eu digo que eu estudei, precisar, assim, uma hora líquida, umas quatro horas diárias. Né? Umas quatro horas diárias. Então eu via umas três disciplinas, estudava por ciclos, né? Via as três disciplinas, e via o conteúdo X da disciplina, eu não via questão no mesmo dia. Aquelas questões comentadas no fim do PDF, não resolvia ainda, logo em seguida. Eu resolvia no dia seguinte. Meu método, funcionou para mim, pelo menos, né? Eu resolvia no dia seguinte, e depois eu revisava por questões de site, né? Doze dias depois desse conteúdo, e depois trinta. para dar uma fixada, né? E segurar o conteúdo na cabeça. E era assim que eu fazia. Minha revisão sempre foi só por questões. Algo pessoal meu, eu nunca, não chegava a escrever nada. Muito pessoal isso aí, mas eu não tenho nada escrito. E eu achei interessante que você comentou, né? Que fez vários concursos aqui no Distrito Federal. Vejo muitas pessoas que se limitam a uma área. Você se limitou a um espaço geográfico. Isso faz com que você faça concursos de áreas muito diferentes. Acaba que aqui no Distrito Federal, né? Tem aquela lei dos concursos, que acaba que muitos concursos lei orgânica do Distrito Federal, política para as mulheres, né? Acaba que o português, né? Algumas matérias realmente são comuns ao concurso. mas o que é para ser diferente às vezes é muito diferente. Principalmente quando você sai com o curso do Detran, né? Depois com o curso para gestor. Então são realmente disciplinas muito diferentes. Como que você fazia para, assim, ter que estudar tudo ao mesmo tempo, uma vez que você mesmo disse, né? Que foram provas que foram acontecendo uma atrás da outra. Como que você fazia para não misturar conteúdo, para dar conta de tudo, para realmente conseguir dar conta de fazer vários concursos de áreas diferentes ao mesmo tempo? E principalmente conseguir aprovação em todos, porque eu vejo que o maior erro do concurseiro às vezes é querer tirar para tudo quanto é lado. Então não consegue focar num concurso, numa área específica e de fato fica mais difícil absorver conteúdo justamente por ter que estudar muita coisa diferente. No seu caso, foi um caso de sucesso, né? Então como que você fez para poder dar conta de conteúdos diferentes? No meu caso, eu já tinha um conhecimento prévio, né? Querendo ou não, mesmo tendo sido reprovado antes, eu estudava, né? Então aquilo vai se consolidando. E aí o meu foco mesmo foi o DETRAN. Começou a notícia que eu saí, então eu foquei para o DETRAN. E o conteúdo básico desses, todos esses concursos do DF foi muito próximo um do outro. O constitucional administrativo, LODF, a política das mulheres, né? O plano distrital, leis de ação, legislação do SEI, decretos. Tudo igual. Copiado, colado. Praticamente. O básico. Então o que diferenciava realmente foi específico. Então, quando passou o DETRAN, acho que a prova seguinte era do PPGG. E aí que eu fui mirar no específico. Eu só estudei praticamente o específico de cada um. Porque eu já tinha estudado antes, né? Então eu acho que se você, por exemplo, está mirando, tem gente que está mirando agora nessa leva dos federais que vai vir, né? Por exemplo, PPGG, federal. Eu, o que que eu sugiro? Você vê toda a parte básica primeiro, né? Depois você vai no específico e roda o específico no ciclo, né? O básico, o nome já diz, é básico. Você já tem que saber a parte básica. E hoje em dia os concursos, a turma está muito profissional, né? No estudo, já tem que saber. Nem o básico é básico mais, né? É, tem que saber. então roda o básico aí quando sai o edital. Outra coisa, né? Estudar após editar não dá. Tem que ser antes. Você estuda antes. Depois do edital é reta final, né? Tem gente que vai estudar depois que sai edital, veio aquele ao e todo da galera aí, né? É antes, é antes. vamos estudar direito. Você comentou sobre o sistema de questões, né? É algo que chegou no Estratégia, vou pôr entre aspas aqui recentemente, né? Que não foi algo que vem aí desde que o Estratégia foi lançado, mas eu sei que é uma plataforma que ajuda bastante, que você consegue filtrar por banca, por questões, por assunto e tudo. Então, e também consegue ver lá quantas questões você fez. Sem contar as questões do PDF, né? No sistema de questões. Tem ideia de quantas questões você fez lá e de que forma você acha que o sistema de questões te ajudou na sua preparação. Eu tenho ideia. O que eu te digo? A questão do planejamento. Na minha planilha, eu tenho tudo que eu estudei. É porque não dá para esperar aqui, mas toda essa LF, se eu somar tudo, todos esses concursos do GDF, eu consigo mensurar umas 20 mil questões resolvidas. Umas 20 mil questões. Modelo certo e errado, modelo de múltipla escolha. Mas uma questão é que todos os dias eu resolvia questões. Não tinha um dia. Eu acho que isso tem que ser feito. Todos os dias você tem que resolver questões e eu acho que eu resolvia uma faixa de 200 questões por dia. 150 a 200 exatamente nessa faixa. É muito importante as questões, né? Eu tenho o aplicativo do Estratégia no celular, então já tenho meus cadernos lá feitos, né? Então eu abri essa cava do bolso ali e já resolvi as questões. É viciante até. Não tem nada para fazer aqui. Deixa eu abrir o celular aqui e resolver umas questões, né? É viciante. Tanto no desktop eu resolvia também, né? Ia no... Ia... Você vai no órgão para resolver alguma coisa, você vai lá no Detran renovar sua carteira. Você fica esperando um tempo lá, porque faz questões, né? Eu não perdi o tempo, não. E, Anderson, você parece uma pessoa muito tranquila. Pelo menos no seu jeito de falar, você expressa uma tranquilidade, né? Sem dúvida nenhuma, o fator psicológico é algo muito importante para o momento de prova também. Então, como que você costuma levar sua última semana de preparação, véspera de prova, dia de prova? Você leva com a mesma tranquilidade que você parece levar aí toda a preparação ou não, sair daqueles frenéticos que estudam até o último momento? Como que costuma ser aí os seus últimos dias até o dia de prova? Eu sempre deixo as últimas duas semanas de preparação, duas, uma semana, para o foco ser mais na discursiva. Tem concurso que é no mesmo dia, né? E aí eu foco na discursiva, faço muitas questões discursivas, imprimo aqueles papéis de redação, vou fazendo várias discursivas, e aí é a semana igual às outras para mim, na preparação, mas no sábado que antecede a prova, véspera, eu não costumo estudar nada. Não vai ser aquele dia que vai fazer entrar ou não no órgão, tenho certeza. E aí eu meio que me desligo do concurso. É diferente, né? Invejável a sua tranquilidade. Eu costumava, eu vou no cinema, tento esquecer o concurso na véspera, entendeu? Para que no outro dia eu esteja bem tranquilo, não pilhado, estressado do dia anterior. Aí eu acordo bem no dia da prova, vou fazer minha prova sem medo, você vê várias pessoas lá no local de prova, dá até medo. Ih, rapaz, tanta gente. Você dá aquele complexo de inferioridade, né? Mas você tem que confiar no taco e ir para cima, né? Então era uma semana de boa. Eu não vou dizer que você não tem ansiedade, eu sofri muito com ansiedade, só que eu fui aprendendo a controlar. Até pensando essa tranquilidade que você tem, algum desses concursos aqui foi o CESP e o CBRASP que realizou, eu pergunto porque é uma prova que exige muito sangue frio, muita racionalidade. Geralmente as pessoas mais tranquilas são pessoas muito racionais, né? E muita gente fica na dúvida se marca tudo, se deixa em branco, então alguma dessas provas foi realizada pelo CESP e o CBRASP, como que se sim, como que foi sua estratégia de prova nesse sentido? Você responde tudo, se pula e deixa em branco? Nessa sequência eu não fiz o CESP, né? O CBRASP. Eu fiz em 2018 em MPU. Inclusive, tô esperando até hoje, dá uma demorada aí, mas parece que chama. Né? E aí, e FGV, FGV eu não falei, mas eu fiz ano passado, CGU, técnico da CGU. Eu passei, aí olha só o que aconteceu. eu passei terceiro lugar dos negros. Eu já estaria fazendo um ano de casa. Aí a FGV me deferiu na heterodentificação dos negros. Aí, moviação judicial, agora ganhei. Eles vão tem que nomear agora na CGU. FGV, eu nunca tinha tido uma discursiva corrigida. Aí a da FGV foi a primeira e foi uma prova muito puxada a da CGU. Então, vai chegar a hora de cada um. se você faz o seu todos os dias, não tem como não chegar. É uma consequência. É improvável que você não consiga passar no concurso se você segue aquilo. O estudo, o estudo dedicado, um projeto organizado, bonitinho, não tem como botar isso. é fato. Então, quem está me assistindo agora, de repente, está cansado já de estudar e batendo na trave, eu já tive assim e se eu tivesse desistido, eu não tinha conseguido todos esses concursos agora. E Anderson, pensando em sua preparação como um todo, o que você apontaria de erros, sejam erros que você corrigiu a tempo ou erros que você enxerga agora com essa maturidade de várias aprovações? O que você considera também que foram os seus principais acertos? Olha, os acertos, eu acho que olhando hoje é muito mais fácil, né? Mas o meu acerto e que eu acho que foi uma grande virtude foi não ter desistido, né? Porque se você faz um concurso, bate na trave, quase, toda hora quase, e desistir, ok. morreu ali, mas várias reprovações e você ainda persistir, é coisa de louco, né? É coisa de maluco, caramba, nunca dá certo e eu ainda tô nessa. Se não tivesse sido essa loucura, eu não tava aqui falando com você, falando com quem tá nos assistindo, né? Eu acertei, então, em ter um bom material, que foi estratégia, em ter persistência e organização. Nada de outro mundo. e erros? Ah, erros é muito, né? Comecei estudando errado, não conseguia focar, atirei antes dessa leva de concurso aqui, eu me interessava por um concurso, essa é notícia de outro, eu já ia atrás do outro. Ah, vai sair Banco Central, já ia me informar sobre o Banco Central, ou seja, eu não tinha um foco. Ah, vai sair o Senado, aí já ia pro Senado, eu não focava no projeto, numa área. Esse foi um grande problema que eu enfrentei, então, não, vou focar primeiro aqui, eu escalonei uma escada, né? Criei uma escada, não, vou estudar primeiro pra isso, depois eu vou pra esse outro, então, acho que atirar pra todos os lados é diferente do que eu fiz aqui no DF, porque era muito comum as disciplinas, né? Então, eu aproveitei a oportunidade. Agora, concurso com conteúdo muito distante um do outro, tem gente que arrisque todos e não consegue nada, porque é muito diferente, então, você tem que ter um foco de área, de conteúdo, e eu errei muito nisso, acho que seria esse o erro. E Anderson, pra gente caminhar pro final dessa gravação, o que você gostaria de aconselhar ou deixar de dica, tanto pra quem vai iniciar os estudos pra concurso público agora, quanto pra quem já tá nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou as suas? É difícil falar, né, assim, que cada um tem sua história, sua caminhada, e às vezes é a última opção da pessoa, de atentor de tudo na vida, eu sempre digo, não vendo droga, não sou jogador de futebol, então tem que vencer pelo estudo, né, e o que me motivou a estudar foi realmente, assim, proporcionar uma boa vida, não é ser rico, mas ser milionário, mas conseguir viver bem com a minha família, e é isso que eu tô conseguindo a partir de agora, né, não é dinheiro, é o mínimo, o mínimo, assim, confortável, né, eu acho que isso dá pra concurso, eu não vou romantizar as coisas, mas é um ato de amor também, é uma prova de amor com as pessoas que você ama, então, eu acho que quem tá ainda nessa luta, batendo na trave, indo quase, indo quase, continua, porque vai chegar, vai fazendo questões, é cansativo, vai fazer discursiva, dói a mão, mas vai dar certo, né, uma hora vai dar certo, se você parar, você não vai saber se ia dar ou não ia, né, então vamos vendo que dá, vamos tentar, né, é isso, aí vai que dá certo, vai que dá certo, não vai dar certo em algum momento, se você tá usando o material certo, se você tá assistindo a essa entrevista, já tá no caminho certo, quer ver o que os aprovados fizeram pra alcançar a aprovação, e claro que não existe receita de bolo, assistam a outras entrevistas, se você quer ser, quer trabalhar na área de PPGG, vê as entrevistas, eu assisti muito a estratégia, as entrevistas de fazer PPGG também, vê as dicas dos professores, assiste tudo, você tem que viver nessa óbita do mundo dos concursos, né, você tá nesse projeto, você tem que viver aquilo, se dedicar àquilo, depois você vai colher isso, os frutos, né. Quem é a aprovação, vem, vem pedindo de entrevista também, então Anderson, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade da essa entrevista, né, infelizmente, apesar de estar aqui em Brasília, você não conseguiu vir aqui da nossa unidade, mas o pessoal que tá nos assistindo, eu fiz o convite pra ele, já deixei, ó, kitzinho do estratégia separado aqui pra ele pegar depois, então Anderson, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, parabéns pela conquista, e vai aposentar as canetas agora? Olha, tinha que não vou ainda não, então que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Depois eu te falo o que é que eu vou estudar agora. Então tá, ó, o segredo nosso aqui, finalizando a gravação, eu vou querer saber, então o pessoal que tá assistindo vai ficar na curiosidade aí, com medo de qual concurso você vai fazer, porque já vai saber que é um concorrente que... Depois, vocês vão ver em outra entrevista pra comentar sobre a autoaprovação, Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus, o convite já tá feito já, então Anderson, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, o pessoal que tá nos assistindo quiser conferir outras entrevistas e também ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.